Arco, sinto-me faltoso, nessa imprudência, como o que vem, sinto-me a alma, alma de Senhor. Sou servo e noite, servo e perfeito, vivo ansioso para ser aceito. Oh, Deus me abençoe, sinto-me faltoso, se não quiseres, nada impedirás. Sou servo e noite, senti caminho, sem teu cuidado, que farei sozinho.